Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao Clash do Mr. Zero. O Mr. Zero já está no jogo há algum tempo, eu já tinha gravado equipas já há algumas semanas, mas não tive a oportunidade de o meter devido ao facto dos problemas que eu tive que expliquei no vídeo passado, mas entretanto eu consegui obter o Snackman V2 e as outras unidades que também saíram com essa batch. Mas decidi gravar outra vez, decidi fazer três equipas aqui para vocês que são relativamente fáceis de obter. Obviamente esta com a das novas lendas do jogo não é tão fácil, mas se vocês o tiverem tão perfeitamente bem para fazer esta luta. O Mr. Zero não é difícil de todo, obviamente que há aqui coisas que vocês precisam de ter, mas não é uma luta difícil de passar. Portanto aqui as únicas personagens que vocês têm de ter em consideração são personagens que tirem Special Bind, que tirem defesa e depois que aumentem o dano no stage final. Não exige assim nada demais para vocês se preocuparem. Obviamente com o Wuffy vocês têm a facilidade de ter Orb Boost e Attack Boost numa só personagem, se vocês não tiverem o Wuffy vão ter que ter isso em consideração. Portanto Attack Boost e Orb Boost é muito importante. No último stage vocês têm de ter a intenção que vocês não podem ganhar vida. Se vocês ganharem vida vão levar com o Slot Bind e outros debuffs pelo Mr. Zero. Portanto se puderem evitar é ótimo. No Das Bonds que é o stage 4 é relativamente fácil. Vocês têm de tirar o limite de dano que vocês podem fazer com o Chopper, têm de tirar o Special Bind, como eu disse, com a boa Uncock e depois podem meter o Wuffy. Se vocês tiverem um dos Wuffys podem usar um dos Wuffys aqui, porque não vou precisar dos dois no próximo turno. Suportes. Não é necessário nada. Os únicos suportes que eu tenho nesta equipa são suportes que dão mais ataque e mais HP. Simples. E penso que nas outras equipas também não existe nada de especial. Ou vocês podem meter... Mentira. Estou a mentir. Estou a mentir. Um dos suportes que vocês têm aqui, que é essencial para esta equipa, que vocês podem tirar o Akain se não tiverem, é o Rayleigh. Eu tenho o Rayleigh no Wuffy, que é essencial para este passo aqui, que vocês ganham o Dispair de 5 turnos e com o Rayleigh tirem o Dispair. Se vocês não tiverem o Rayleigh, podem tirar o Akain e meter uma personagem que tire Dispair e estão perfeitamente bem, porque o Akain não está aqui a fazer nada, está aqui só para atacar. E como é uma personagem nova, decidi meter aqui para vocês verem também ele em ação. Não sei já disso, mas trago 3 equipas. Trago o Luffy, trago o Sabling Koala e trago o Bullet, penso eu. Portanto, equipas fáceis de fazer. Todas as personagens aqui são substituíveis. O Chopper pode ser substituído para alguém que tire o Limit Done, a Boa pode ser substituído para alguém que tire o Special Bind, etc. Eu vou citar aqui para vos dar mais dano no turno final, ou melhor, no Stage final, mas fora isso, não existe assim grandes preocupações. Espero que tenham gostado. Vou-vos deixar com o resto do vídeo, com o resto das 3 equipas. Se ainda não deixaram aquilo, subscribe, subscrevam o canal. Ajuda imenso e ajuda também a espalhar o canal para o resto do pessoal. E se vocês não gostaram do vídeo bem ainda, por favor façam, porque ajuda a aparecer nos recomendados das outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo-vos no próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.